Música Bem vindos ao Machucado Preço Especial e no programa de hoje mais um título novo da Bonelli Agora por uma editora nova, né, começando agora Que é a editora Graffiti, eu tô falando de Brad Barron do Tito Farate Essa aqui é uma série, na verdade é a primeira minissérie ou a primeira maxissérie Da editora Bonelli, que foi lançada entre 2005 e 2006, em 18 volumes Depois teve em 2005 e 2006, não em 2016 Depois teve ainda mais 6 volumes, que foi até 2012 Volumes 6 especiais Que contam uma história bem interessante, ambientada na década de 50 Num passado alternativo que foi invadido, a Terra foi invadida por seres alienígenas É interessante a forma, essa ideia que a Sérgio Bonelli, o Tito Farate vendeu essa ideia pra Sérgio Bonelli Uma série fechada que deu abertura pra novas... Novas revistas, novos títulos, títulos que não tem essa continuidade indefinida Como aconteceu com Lilith, que tá sendo lançada também, né, pela Red Dragon Então tem GEA e teve várias outras revistas Ela saiu numa dessas... nessa primeira iniciativa de uma maxissérie fechada Embora, essa... por ser um... pela característica de uma maxissérie Você dá pra se pensar que cada história, cada edição italiana Aqui a gente tem três edições, na edição nacional, né, da grafite Cada edição nacional, ela exige uma carga cronológica maior do que as revistas anteriores Como Tex, Martin Mister, Mister No Eu sempre falo que eles têm uma linha cronológica, um desenvolvimento cronológico Algumas revistas bem específicas que vão dar essa transformação pros personagens Mas no geral, cada edição, ela é... pode ser lida de forma independente Com o Brad Barron, a gente tem um misto das duas coisas Existe uma história de origem, a primeira edição é uma história de origem As edições seguintes vão trazer consequências, vão trazer transformações pro personagem Mas elas continuam com aquela característica de... Bem, se você tiver na banca de jornal e encontrar Brad Barron número 14 Provavelmente você vai conseguir ler sem precisar... Você vai conseguir entender o geral da história sem precisar saber o que aconteceu necessariamente antes Só o básico, a Terra foi invadida por seres alienígenas e se passa nos anos 50 E aí a gente tem justamente essa série A revista brasileira, ela tá com um acabamento bem legal Bem, muito bonito, tem toda aquela... uma textura meio aveludada na capa com essas partes Que agora eu esqueci qual que é o nome, mas que dá esse brilho no personagem, nas letras Dá uma textura um pouco diferente Textos introdutórios, textos complementares Tudo pra compor um pouco mais desse cenário que eles estão querendo tratar aqui nos anos 50 Os anos 50, né? Os anos 50 Que pra quem... pra quem como eu não nasceu nos anos 50, não viveu os anos 50 Mas a década de 50, ela participa daquela dicotomia nos Estados Unidos do American Way of Life Como se eles estivessem no melhor momento da vida econômica daquele país Até porque eles estavam explorando a Europa e ganhando dinheiro pra caramba após a Segunda Guerra Mundial Financiando e ganhando o dinheiro dos... dos juros, dos empréstimos Mas eles estavam... os Estados Unidos viviam nesse modo de vida americano Um modo ideal de vida americano E o medo de uma invasão dos comunistas Esse... esse caldo cultural produziu vários filmes Principalmente de sci-fi, né? De ficção científica Mas também outras séries O western... no western a gente tem... já existia antes, vai existir depois Mas nos anos 50 a gente tem o grande... o grande gênero do faroeste No cinema... nos quadrinhos... na... na televisão ainda não Mas enfim... esse gênero que trazia os personagens... o grande herói americano Numa ideia bem branca e preta Eu sou o herói e estou enfrentando os vilões Era uma coisa bem... bem simples E bem preconceituosa também Nessa... nessa pegada a gente tem... vários filmes de sci-fi Como eu já disse... como Guerra dos Mundos Acho que é um dos mais... mais proeminentes Principalmente até... que Guerra dos Mundos já tinha sido... feito sucesso no final do século XIX Com... com o livro Depois nos anos... nos anos 40 com a transmissão de rádio Aí nos anos 50 a gente tem a retomada Sempre trabalhando o medo da invasão alienígena de forma diferente Até em 2005, se não me engano, que o Spielberg fez, o novo Guerra dos Mundos A gente tem uma nova invasão agora brotando de dentro do próprio... da próprio país Esses alienígenas estavam brotando Então... esse medo vai ser um caldo que vai influenciar muito Na... na mitologia, na criação de novos... de novos produtos culturais Que foi essa década de 50 Brad Barron se insere nisso e bebe muito da fonte de todas essas... Essas... esses filmes, essas séries, esses livros Que não foram lançados apenas nos anos 50 Mas tem um... mas é o cenário da década de 50 É um dos mais importantes E vem trazendo até... até os dias de hoje Tanto que ao longo da história O que a gente acompanha é o Brad Barron Um ex-soldado da Segunda Guerra Mundial Que tem a sua família... a sua família Doriana Família Feliz Ele tem... sofre um pouco de estresse pós-traumático Por causa das... das mortes que ele passou, né Ele não... ele perdeu o sentimento A humanidade dele, ele sente que perdeu a própria humanidade Porque ele mata as pessoas sem... sem se importar Então se afastou da guerra, se afastou da vida de soldado E agora em 1956 ele já é um doutor em biologia Principalmente em exobiologia Quando a gente tem... Exobiologia é estudo de seres alienígenas basicamente Ou pelo menos a teoria dos seres alienígenas Até que a gente tem a invasão alienígena Ele se transforma... ele é capturado E a primeira edição é ele tentando fugir Dessa... desses aliens E depois a gente tem o desenvolvimento Descobrindo que outras pessoas, outros seres humanos Vivem fora dessa... com medo mas não presos Entre os alienígenas E a história vai se desenvolver a partir disso A partir do... do que a gente acompanha o Brad Barron Tanto em Nova York quanto fora de Nova York Em busca da sua família Essa... essa viagem do Brad Barron Buscando a família, essas alienígenas Os seres humanos que ele vai encontrando Que nem sempre... eles são... os seres humanos são necessariamente bondosos Existem as pessoas mais inocentes que só querem sobreviver E existem... existem outras que estão se aproveitando da situação Para conseguir se sobressair Para conseguir ter um poder por cima de outras pessoas Me lembrou algumas coisas tipo Walking Dead e Fallen Skies Duas séries que são recentes Que foram lançadas depois de Brad Barron Então Brad Barron não é... não recebe influência disso Mas ambas... todas essas três Elas beberam da mesma fonte Beberam das mesmas influências Então a gente tem... Para quem assistiu Fallen Skies É muito engraçado Porque a gente tem essa... a resistência tentando se formar Quase como uma... um militar civil Liderando um grupo de pessoas Seres alienígenas que não são esses... alienígenas principais Os sencientes Mas outros seres bizarros Que são... começam a povoar o planeta Terra Como se a própria Terra tivesse sendo transformada Para esses aliens Os Morbis poderem sobreviver Poderem viver e explorar o planeta Da forma que eles podem Então a gente tem aqui tanto essa... Essa discussão sobre a... sobre a humanidade E sobre esses alienígenas Os alienígenas que vêm para um lugar estranho Eles subjugam o povo que já vive naquele lugar Começam a explorar tanto a Terra que eles habitam Quanto o próprio trabalho... trabalho escravo E sempre que a gente trata de alienígenas De certa forma a gente está falando dos próprios seres humanos Que vão de um lado para o outro E começam a explorar aqueles que eles acham inferiores A gente pode falar historicamente dos europeus chegando na América Chegando na África ou na Ásia e qualquer outro lugar Mas a gente também existe a exploração Que acontece até nos dias de hoje Até nas cidades mais urbanizadas Que a gente pode mencionar Mas enfim... Brad Barron é uma história Bem legal nesse ambiente da década de 50 Do sci-fi da década de 50 Mas com uma leitura completamente contemporânea disso Que vale a pena ir atrás Ela foi lançada via Catarse Fez um sucesso via Catarse Nas próximas... Ainda também é possível entrar em contato com a própria Grafite No site da editora Grafite Eles têm a própria loja E aí vocês podem comprar esse primeiro volume Mas provavelmente já vai sair o segundo volume no Catarse Estou esperando com muita... Com muita esperança que saia rápido O volume número 2 Que vai trazer as edições 4, 5, 6 Dando continuidade a Brad Barron Como eu disse são 6... São 18 volumes na Itália Aqui deve ser lançado em 6... Em 6 revistas diferentes E assim que eles terminarem Essa... Essa... Primeira série Eles devem trazer as edições especiais também Que não fazem... Que são histórias extras Que vão ser... Fora da cronologia Mas como eu disse A cronologia Ela é meio ambígua No caso das histórias da... Da Sergio Bonnelli Editori Mas é isso Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do Presto Me sigam no... No Instagram No arroba prestogaudio Compartilhem esse vídeo A gente conversa em qualquer um desses lugares Eu quero saber de vocês Se vocês leram Brad Barron Se gostam do personagem Se gostam do cenário Desse... Ficção científica dos anos 50 Comenta da invasão alienígena Do perigo da invasão alienígena E da resistência Se assistiram Falling Sky Se ainda assistem The Walking Dead Que já está na décima temporada Comentem aqui A gente conversa nos comentários Até mais E bons quadrinhos